Xangô Quem deve paga, quem merece recebe Xangô morava nas pedreiras Viveu escrevendo em uma pedra Ele escreveu a justiça Quem deve paga, quem merece recebe Ele escreveu a justiça Quem deve paga, quem merece recebe Xangô morava nas pedreiras Viveu escrevendo em uma pedra Ele escreveu a justiça Quem deve paga, quem merece recebe Ele escreveu a justiça Quem deve paga, quem merece recebe Xangô morava nas pedreiras Viveu escrevendo em uma pedra Ele escreveu a justiça Quem deve paga, quem merece recebe Ele escreveu a justiça Quem deve paga, quem merece recebe Quem deve paga, quem merece recebe Xangô morava nas pedrairas